Ai, ai. Ó, que... Ó, muito obrigado, tá? É, que situação estranha, tá, gente? É, obrigada pela visita, mas você já pegou seu relógio, agora vocês podem ir embora. É... Mas a menina pode ir pro sítio com você. Você não, Torreson, você fica. Ela que tem que ir. É, é, ó, eu sei que... Tchau, Tô. Eu sei que a gente se conheceu de uma maneira muito estranha, tá? E eu vou falar um negócio pra você. Não fica correndo atrás de criança, não, tá bom? Eu sei que vocês são do sítio, gente, mas esse tipo de coisa na cidade aqui, você vai acabar sendo preso. É, vai terminar preso. Exatamente. Não é normal, tá bom? Ô, 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 Bruna, não! O quê? Não abre esse portão. O que foi, Gomes? Vem, vem, vem. Hã? Vem aqui. Não, senhor Gomes, a gente tá aqui. Senhor Gomes, para de brincadeira, a gente tá ali dando tchau pro doido aqui. Não aguento mais louco nessa casa. Um acha que é o senhor Gomes, outro acha que eu não sei quem. Oh, meu Deus do céu. O que foi, gente? O que foi? Fala, Gomes. Você acha que eu sou doido? Você é doido? Você é doido, senhor Gomes. O que é isso daqui? Hã? Calma. Deixa eu ver. Aqui! Aqui! Ai, meu Deus! A cuca, Gabriel, a cuca. Meu Deus do céu, ela tá literalmente do lado de fora da nossa casa, gente. Vem que o Visconde falou que ela ia vir. Bru. Ela tá aqui. Visconde, você sabia que ela ia estar aqui, o que a gente faz agora? Eu tenho um plano, mas eu preciso de livros, eu preciso estudar. Livro? Estudar? Agora? Estudar, mas não é hora de estudar. A sua parede aqui na porta. Confia, ele é diferente da gente. Ele é muito inteligente. É, ele sabe, ele mora na nossa biblioteca. Ele lê mais carinho. Ele é muito inteligente. Quieta, menina. Vem, mãe. Você tem certeza disso? Então, vamos confiar, né, que outra escolha a gente tem. Ai, meu Deus do céu, gente. A cuca. A cuca. Você tem livro? Tenho. Na sala. Ô, Bru, faz uns 15 minutos que ele tá lendo esses negócios. Não parece um bom plano. A cuca na porta e ele lendo. É. Gente, calma, ele sabe o que ele faz. Relaxa. Você tem certeza? Absoluta. Ele é mais inteligente que me apropriava. Você, o Visconde, como que fala? A gente não tem tanto tempo assim, não, de ficar lendo um livro, sabia? Moleca, eu tenho um plano. Mas o que eu preciso não tem aqui. Hã? Eu preciso de galhos e folhas. É um plano pra gente capturar a cuca. Ô, Bru, eu falo pra você que ele é doido. Olha esse cara, cara. Só pode ter sacanagem com a minha cara. Mas... Então, tem um bicho lá fora, ele fala que isso é de galhos. Você tem uma ideia melhor? Hã? E como que a gente vai conseguir isso? Teria que sair daqui pra pegar. É. Dá pra eu só uma criança de isca. Ó, gente, é o seguinte. Eu preciso, tá, de um voluntário aqui pra ajudar a gente nessa situação. E eu gostaria... Ou vai se sair, né? É. Alguém? Quem poderia ser? Alguém? Voluntário? Senhor Gomes, ótimo. Senhor Gomes! Nossa, você se ponta aí. Nunca é corajoso. Senhor Gomes, obrigado. Obrigado por dar um passo pra frente, tá? Mas eu não dei um passo. Mas eu não fiz nada. Senhor Gomes, é o seguinte. A gente precisa de alguém pra distrair a cuca. Pra gente conseguir sair daqui pra, sei lá, ver esse plano maluco, que esse doido... Doido não, tá? Desculpa, tá? É um jeito de falar. Tem. Tá bom? E vai ser você. Tá bom. Eu não quero. Obrigado, gente, viu? Mas o senhor Gomes é mais corajoso. Vamos, vamos. A gente não tem tempo pra perder, não. Senhor Gomes, olha, eu sei que não precisa ter medo. É, é, é... Senhor Gomes? Senhor Gomes? Eu acho que ele se escondeu lá no porta-malas do seu carro. Eu vi ele indo pra lá. Bruno. Meu Deus do céu. Senhor Gomes! Senhor Gomes! É, um segundo que eu tiro o olho dele. Ah, não vou levar um... Senhor Gomes. Oi. Que pouca vergonha é essa? Sai daí. Sai daí. Calma. Gomes. A gente precisa de você. Você se voluntariou agora, você não pode ficar dando pra trás. É, o senhor tem que se sacrificar pelas crianças. Achamos que você era corajosa. Você quer o quê? Você quer que uma criança se sacrifique por você? Que falta de vergonha na cara. Que falta de vergonha é um adulto. Vai. Vem, vem. Esse bunda é de aposta aí. Ó, shh. Silêncio. 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 dentro do carro dele, ela morre com o cheiro. É, ótima ideia, gente. Uma câmera de gás. Como que ninguém nunca pensou nisso antes? Ah, não, já pensou, né? A Cuca e o Fedote que orgulhamos. Sem extrações, Torres, pro carro. Pro carro, gente, vai. Pro carro. Vamos executar esse plano maluco desse milho verde. Deixa eu ver isso aqui. Você tem certeza disso? O que vocês estão fazendo? Esconde. Vamos capturar a Cuca aqui. E eu vou hipnotizar ela. Vamos amarrar, mas vamos precisar de uma isca. Eu falo pra você, Bruno. Mas espera. Eu falo que ele é doido. A gente não vai pescar pra precisar de isca. Emília, olha aí. Tem uma corda ali. Tá vendo? A árvore. E como assim isca? E por que vocês estão falando o nome da Emília? Porque ela tem que conseguir um relógio. Vai, Emília. Não, ela que esconde. É, você que fica usando esse relógio. E sai de dentro da armadilha. Sai daí, doida. Ó, aqui tá a corda, não é? Disfarçada pra ela não ver. Isso, isso mesmo. E aí vocês vão puxar por ali. Ela vai ficar presa, é isso? Isso. E eu vou morrer, né? Você vai puxar? O esconde? Não, o peso dela vai puxar sozinho. É tipo uma armadilha que eles fazem de caça. Eu acho, né? Trava um livro isso aqui, você tem certeza? É super inteligente. A armadilha é profissional. Pode conciar. Você fica aí, você pode atrair ela então, Emília. Não era mesmo? Tá bom, isso. Beleza, vai. Vai, vai, vai. Atrai ela que a gente vai se esconder. Vamos. Boa sorte. Ai, tem um gambá morto aqui, gente. Cuidado. Coitado. Gente, se esconde, tá? Chama, chama. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do Criador. A Cucá não pega ninguém. Só pega no Corde, neném. Será que ela não vai ver as meninas escondidas aqui? Esconde, gente. Esconde, esconde. Tem que ver de onde ela vai vir. Se ela vir de lá, ela vai ver a gente, ó. Ó, a Cucá, se ela relaxa, Cucá, se ela vai ver a minha mão. Ó, olha. Cucá, se ela vai ver a minha mão. Bru, ela tá vindo. Ali ela. Aham. Cadê o dedo da venda? Tá vendo? Esconde, esconde. Aí, se ela pegar a minha mão, esconde. Eu tô com medo. Eu também. Calma, esconde pra cá da árvore. Esconde, gente. Esconde. A Emília tá ficando com medo. Esconde. Pegou? 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 Vai, Emília, vai. Pegou, pegou, meninas. Pegou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Prende ela. Prende ela. Acerta ela. Acerta ela. Acerta ela. Acerta, acerta. Outra corda. Pega, Bru. Corre. Corre com a corda. Corre com a corda. Ela ficou deformando. Acerta o meu plano. Acorda, acorda. Outra corda. Amarra ela. Isso. Rápido. Amarra o bico dela. Amarra o bico dela. É, pra ela não falar. Tá vendo, Cuca? Bem feito pra você. Bem feito pra você. Vai, o relógio. Esconde o relógio. O relógio. Precisa ela. Vai. Aproveita enquanto ela tá amarrada. Ipi, ipidom. Ipi, ipidom. Esqueça de nós. Ipi, ipidom. Ipi, ipidom. Pronto. É isso? Ipi, ipidom. É isso? Ela esqueceu da gente. Certamente. Você tem certeza? Absoluta. Bom, eu prefiro não soltar ela não. Vamos embora daqui? Vamos, gente. Vai, Galahí. Vai, Galahí. Você tem certeza disso? Eu tenho. Igual a minha armadilha profissional. Ela parece desmaiada. Ela parece desmaiada. Ela está hipnotizada. Ela vai acordar depois de um tempo. Mexe, mexe, gente. Ver se ela faz alguma coisa. Cuca, cuca. Oi, oi. Oi, oi. Ô, Bruno. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui. Vamos embora, gente. Vamos embora. Deixa ela amarrada aí. Se ela esqueceu da gente. Vamos embora. Graças a Deus. Agora, se ela não esquecer. Melhor vocês irem para a casa de vocês. Eu também acho, gente. Vai, 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 vai. Cada um para o seu rumo. Quem é da mansão vem com a gente. Quem é do sítio vai com o Visconde. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos não esquecer o bicho do Levante. Vamos embora, Gabriel. Gente. Olha lá, que beleza. Vamos sair daqui. Espero que tenha dado certo. Isso sim. É, galera. Será que esse negócio do Visconde deu certo? A gente fica preocupado porque... Né, Bru? Sei lá. Narizinho, dá realmente para confiar nesses planos do Visconde? Dá, ele é muito inteligente. Ele pareceu estranho só. É, muito estranho, né? Eu acho que ele vai dar a cabeça. Isso sim. Não. Será que ela vai ter sido capturada por alguém? Algum caçador? Calma aí. Calma aí. Vem cá, Bru. A gente tem que ficar esperto agora. Meninas, olha, eu não quero vocês saindo para fora sem vocês olharem primeiro se tem alguma coisa estranha lá fora, né, gente? Tem que ter todo cuidado, né? Não é nada. Eu não tenho com a açúcar. Ai, meu Deus. Bru, tem ninguém aqui fora? Não. Pera, pera. Meninas, ó. Pode ser açúcar. Alô? Ah, é a Florzinha. É a Florzinha. É a Florzinha. É a Florzinha. Calma, Florzinha. Estão abrindo. Ai, meu Deus. Será que ela ficou que está atrás dela? Florzinha? Não tem que entrar, não. Acordou? Oh, meu Deus. Florzinha, você está bem... Você não tinha falado que ela estava hospitalizada? Aham. Estou chorando. O que aconteceu? Florzinha? É a Cuca? Florzinha? Oi, Bruno. Me bateram. Nossa, ela está sendo reabentada. Olha os seus braços, tudo roxo. Marca de dedo. Olha para mim, olha para mim. Nossa, Bruno. O que aconteceu? Foi a Cuca? Não, foi aquela Laura lá. Ah, Laura Tisa, sua vizinha. É uma menina louca lá. Não sei quem ela é. Meu Deus do céu. Qual menina é a doida? Ela está toda me batendo. É uma amiga da Laura lá. Amiga da Laura? Amiga da Laura? Alguém da gangue? Eu não sei quem é, mas eu acho que é uma Agatha. Alguma coisa assim. Ah. Lembra, Gabriel? Lembra que eu falei que elas estavam batendo nela? Sua mãe até me mandou que você estava internada. Eu estou internada. Mas foi de... E essa outra foto? É que eu também fui em dois hospitais por causa disso. Nossa, gente. Ô, meu Deus do céu. Por que você não... Você vai ter que evitar sair na rua então, Florzinha? Ou as poderosas vão ter que ficar lá com você. É. Não é? Só não sai sozinha não, tá bom? Vou ficar aqui. Minha Laura me bate todo dia lá no prédio. Ô, meu Deus. Gabriel, a Agatha no meio disso... Eu já falei pra você, eu não vou tolerar nenhum tipo de violência, né? Atitude de valentona de nenhuma criança da Mansão Kids. Não, porque não é isso que a gente ensina. A gente ensina valores, a gente ensina reconhecimento e gratidão com as pessoas. Bondade, gratidão. Exatamente. Qualquer um deles, não importa quem seja, se tornar valentão, vai sair daqui e vai voltar pra casa ou se não tiver casa, vai pra outro reformatório ou pra outro orfanato. Eu não vou criar valentão. Porque a gente não aceita que ninguém bata em ninguém. Não é o certo. Não é assim que se resolve as coisas. Seguinte, meninas... E por que elas estão batendo em você? Qual que é a desculpa? Eu não sei, eu não fiz nada pra elas. Não tem desculpa, Bruno. Meninas, entra lá, leva lá pra dentro, vai. Fica junto, tá bom? Lembra, ela tá andando com a Lorena, com a Laura. Ela só tá andando com gente ruim agora, Bruno. O que a gente vai fazer com essa criança, gente? Vai bater na Paula, né? Ô, Bruna, já que a Ágata não quer mais ser a Mônica, eu posso ser, né? A gente não quer ninguém aqui com loucura de personagem. Já basta ser poderosa. Já basta com todos os loucos que tem nessa casa aqui, tá bom? Então vai lá, vai, sossega. A gente sabe que a Paula é a Paula, né? Ô, meu Deus. Bruno, o que a gente vai fazer com a Ágata? Eu não sei, Gabriel. Eu não sei, mas ela tá ficando fora de controle. Eu não sei mais quem ela é. Ela não é mais a menina que eu conheci. Ela não é mais a Mônica, né? Não, ela não quer ser a Mônica. Exatamente. E esse é o problema, ela não quer mais ser a Mônica. Vamos entrar, vai? Vamos entrar lá. Vamos cuidar dela, vamos dar um sorvetinho e colocar uma bisteca no olho. A gente tem até que ter cuidado, sabe por quê? Por quê? Porque talvez ela até vista a roupa de Mônica e pra gente ela vai ser quem ela era. Quem ela sempre foi, né? Mas não é porque a pessoa tá com uma roupa vermelha e fofinha que por dentro ela voltou a ser aquela menina boa que ela era. E a gente pode ser enganado por isso. É. E todo mundo, até o pessoal de casa, né? Fiquem espertos, tá, gente? Fiquem de olho. Se vocês verem qualquer coisa estranha, contem pra gente. Isso. Porque eu não duvido nada que agora, do jeito que ela tá, ela comece a andar com o Cascão, que sempre foi um vilão. Vilão. Sempre foi horrível e sempre fez maldade com as crianças. Vamos lá, vai. Vamos cuidar da florzinha.